Acontecemento ne moço, banheira secretária de Estado de Formação Profissional no Emprego, alo teste físico a candidato trabalhador sazonal Sirahusi Município Dili e a Academia Polícia Comoro. Adelina Bisoi Soares nebe la passa, testa neha teten, nya senti hiru sodi racut malu o funcionário CFOPE, tamala simulia fuan balu nebe, a sai russi funcionário refere. Tui treinamento, hanesan fisicinian, bas-servicio ya Australia, hau mampu hela, bombarai hau mampu hela, toho sanulu, hau si esforçoana fatimbele, mai besir haruka o pare reclaran. Hanesane mais e menos fo oportunidade itu amba ami para amibele continua falemos la bele, a meninaran sayana hanesane mais e menos, fo neti, hanesan data ida mai ami de han amibele tir treinamento para to iminidata hanesane, ame mai hanesane, hanesane per la bele sala. Si rafos hai aminianaran de, da mai tuir tes iha akademi. A mi mai tuir, ami bombarai, hanesan bombarai mani, bombarai feton yang keta bombarai mani yang keta, kan sama a mi atena, ami atena dan bombarai ne ida dit. Hau bombarai, hau mampu hela mas la bele fo, hau joven nyi datang. Hau ni saudi di akela, hau hakar ke esforçoaam. Nusama kawla bele liu, na tambasai da. Ema ami kolega barak, sistema de timor, sistema familia, familia. Hau de sanulo, detau hela, ida walo det bele liu. Né sistema familia, ne. Né bah hausubah, sepope, favor, idah. Sepope, favor, bot, idah. Ami forsa, ami kebit. Oportunidade da terabalho, mai australia, mai timor, ne. For netic Miami, ba. Nusama la bele, tem que sistema familia, familia. Alain dene kandidatu, trabalendor siraba Australia, lamenta kriteria, nebe sepope, implementa. Tamba nesan emateste, atusai membro FIF de Terno, Penter Niñan. Lamentabel tepdeves, ho, proxeso, recrutamento, irané. Ami anu in kata, ihanibam musu, irregulare, ihanibam. Primero, hau gar kolia, ko nabas sistema, nebe maksira usa. Seturus, la merezat usa sistema, ida. Nebe maksira, fo, recrutame, fisica, nebe sira, recluta, hau recrutasong meami. Ne ami lamentabel tepdeves, sistema lamereza tu implementa. Tamba na realidade, ami haricata kihani, iha mao polisi barak, ko lia ona katak, amideet la bele. Mas, tamba sa sira, uguzafan sistema, ne, sira futusine be. Ne maka ami lamentabel tepdeves, ne, ida. Iha rua, iha neba ami haricata, ami identifica tak, iha neba, iha irregularidade, iha, iha neba, ami identifica, mas ke ami la evidencia. Tamba sa, maka, hau den, iha irregularidade, iha neba, irregularidade, maka, balu nebe maka bombaraiga. Iha, 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 to 29, 28, ne la passa. Tamba sa sira la tolerancia. Kona ba asunto, ne, diretor direzione nacional emprego exterior, Filomeno Suárez Ateten, criterio NSFOP implementa ba candidato sira, mak mane bombaraiga da la tolu nulu, no feto da la sanulu res in Lima. Candidato traveldor sazonal ba australia, hirak nebe la liu ne, tamba sira la consegue bombaraig tuir criterio nebe estableciona. Ha fuin liu exercicio fisico ne, se continua hoteste halai, ho fase da tolu makteste lian ingles. Tamba iteco total, numur, numur candidatos nebe, mak badili, alineada quasi 3.174 pessoas. Entao iha, tamba, si rather cansa, ne, tende ser ya balu, tende ser ya competição bota, balu liu balu la liu. Entao, a critéria, que a standar, reman kami fo, ona, tene se tira má tabela never material nere, tamba iha fo, te, sa da, fo, fó, be, sa da, fo testa, ne, basea va, iha matadala never macha tira. Apois, baha tabela tuirine, ho totu, tene se tira, selaya, ho totu, mo iha, dia 28, dia 28, dia 28, dia 30, dia 30. Então, a gente está na 30, 30. Então, a gente está na 50, a manhã de 50, dia 30, dia 30. O candidato Traveldor Sazonal para a Austrália e o município de Dili, a muito criou um tolo resim, não é esse número de candidato quase que criou um tolo, mas a liu. Entretanto, da naunidade de Timor-Oneby, a serviço e a Austrália, a muito criou um dia, a tolce da resim. Almeida dos Santos, Lamberto da Silva, ZMN.